É, então, hoje é o dia que a gente vai testar os joquinhos que eu tinha falado no outro vídeo É, onde que eu vejo meus jogos? Aqui, ó Esses aqui são todos os jogos que são, né, lindos Enfim, se você ver aqui, na maioria dos jogos eu tenho, pelo menos, tipo, um tempinho jogado Mas, relaxa, isso aí não é tempo que eu joguei, nem nada Foi tudo o tempo que meio que eu grindei pra dropar cartinha de pad level na Steam Então, pra escolher o jogo que a gente vai jogar agora, eu vou usar duas, entre aspas, roletas No caso desse site, ele vai gerar uma letra aleatória e, sei lá, supunha temos que deu F Aí eu vou vir aqui no F Se tiver mais de um jogo com F, a gente vai ver, ó, um, dois, três, quatro jogos com F Aí a gente vai vir aqui no outro site Gerar um número de um a quatro Gerar três Qual que é o terceiro jogo? Um, dois, três Forge of Gods No caso a gente jogaria esse jogo, mas não é o caso Três, dois, um, vamos clicar Configurei errado Três, dois, um U Jogos com um, velho Eu duvido que tenha algum, um jogo com um Nem vou precisar usar o outro site Unforgiving Trials The Darkest Crusade Parece um jogo muito genérico de RPG Maker Ah, velho Eu não, não Pelo bem de vocês, eu não vou jogar isso aqui Porque eu tenho certeza que vai ser muito chato Vai ser muito parado, muito diálogo, bater Pelo amor de Deus, me dá um jogo pelo menos que dê pra eu gravar E Com E parece ter bastante jogo Tá, um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis jogos Número de um a seis Gerar Um Número do jogo é Earth 2150 Lost Souls Vamos olhar a página da loja disso aqui Beleza, nem existe Seiscentos megabytes The fuck, velho Eu tava falando que tá baixando, mas Não tá baixando Quem? Eu tô real com muito medo desse jogo Tô arriscando meu PC Pra trazer conteúdo pra vocês Terminou de baixar, vamo lá Meu Deus Vou deixar tudo bonitinho aqui Tá, bora Play Nem fudei Skip desinstallation Meu PC começou a fazer um barulho muito estranho Meu Deus do céu A sensibilidade disso tem extremamente Eu não faço ideia se essa música tem copyright Então eu vou tirar Merda de foda-se Não, eu vou tirar Porque não tem como É, então Eu não sei o que eu faço O que eu faço? O que eu faço? Ninguém liga Structures O que que é isso, velho? É tipo um Weed of Empires Só que Que caralho é isso, velho? Isso é um tanque de guerra? Do helicóptero, velho Caralho Isso que é meu? Que porra é essa? Então, gente Meio que assim Gostei bastante do jogo Achei Achei Eu não consigo dar o TF4 O jogo era lindo Incrível Mas só por causa da sensibilidade ruim Eu vou dar Um 5 de 10 Pelo menos o jogo funcionou Vamos pro próximo Que sabe? Foda-se Eu vou pegar um jogo aqui Que eu mesmo escolher Que eu achar Esse vai ser muito bosta E eu vou gravar Porque não tá vindo As pérolas de verdade Tá vindo o joguinho Até mais ou menos Eu quero as desgraças Eu quero sofrer aqui Esse Brilliant Bob Parece ser Uma desgraça Eu vou baixar isso El Ninja Beta Tem página na loja Esse negócio pelo menos Não tem É isso que eu tô procurando Indoor Light Vamos dar uma olhadinha Nisso aqui Nem tem página na loja Incrível Vamos baixar Forsaken Uprising Tá parece ser um Skyrim Que Tá parece ser uma versão Cagada de Skyrim Tá Se for mais de 1GB Eu não baixo É Sim se fuderam Mas eu me interessei Parece ser bugado E horrível Vou salvar esse nome aqui No meu coração Pra Se tiver um próximo vídeo Eu jogar isso aqui Eu prometo que eu jogo isso aqui Mas agora vamos para os jogos Que eu baixei Brilliant Bob Os gráficos Brilhantes Puta que pa Essa é Seco Cotona Esse é o Bob E esses são seus Seus pais Ao longo dos 20 anos De sua vida Achei que tava escrito 303 ali O Bob cresceu Pra se tornar um Um filho brilhante E a vida em Seco Cotona Era boa Mas não por muito tempo Em algum lugar Do outro lado da galáxia Tá foda-se Basicamente a história É que O pessoal Do planeta triste Foi roubar a felicidade Do planeta do Do Bob Meu Deus Caralho Eu já comecei o jogo Não nem vi os controles Tá Não tem como ver os controles Lindo Que isso Tem que pegar isso É isso Tá vamo lá Ai caralho Meu Tá Beleza Easy Easy Achei fácil Tem como girar a câmera Não Meu Deus do céu Nossa Eu achei que eu tava muito longe De acertar o pulo Ah Shift Eu seguro a porta A porta A caixa E Eu jogo nessas porrinhas Que que é isso Que isso Pô Sai fora Caralho Que isso Sai fora Filha da puta Sai Nossa Eu sou um Deus Meu Deus Tá Calma Tá 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 Tamo bem Tamo bem Tamo bem Se me derrubando É que eu dou a bunda Filha da puta Tá É isso É isso Que eu vou Tacar em você É no caso Se eu acertar Eu acho que eu consigo te matar Tá Acertei o pulo Beleza Foi Ah não Velho Tá 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 Isso Vamo lá Vamo lá Ah mas vai tomar no cu Que essa plataforma Vai lá longe Tá Beleza Beleza Pula Ah Is Meu Deus Caralho Quase morri Ah E agora Ah legal Eu tô Que isso Eu tô mudando disso Por que Não faz sentido Tá Tá Eu só quero passar de fase Jogo Me deixa passar de fase Pelo amor de Deus Ah não Passei Olha lá atrás E gráficos brilhantes Coisa mais linda Ah Deus Deus Gamer Muito fácil Tá muito fácil Que Meu Deus Tá Nossa Nossa Agora eu senti Agora Agora vai Agora vai Speedrun 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 Mais brilhante Que você já viu na sua vida Nossa Acertei o pulo Pela primeira vez Na minha vida Nossa Se eu cair Ah não Não Nem fudendo Nem fudendo Nem fudendo Eu bati a cabeça E a plataforma sumiu Próximo joguinho Il Ninja Pera Eu já vou deixar isso aqui Aperto Por causa de uma emergência Tá Click to begin Vamos lá Como que eu jogo Keep game Tá Tá Eu me arremia Ah Achei legal Achei da hora Achei da hora Vamos lá Vamos lá Ai Tipo Meu Deus Calma Tá muito tonto Tá Entendi Entendi Vamos matar aqui Pra fazer bonitinho É tipo Um super Meek Boy Só que Não é Ai Ai Ah tá Bora Bora Esse aqui Não Meu Deus Os controles Desse jogo São o problema Agora eu entendi Por que que esse jogo É ruim Tá Eu tenho que voltar ali Pra matar esses bosses Nossa Que isso Eu matei eles sem querer Tá Próxima fase Meu Deus Calma Isso parece ser muito complicado Tá O conceito do jogo É legal Só que O controle dele Não ajuda Próximo e último jogo Andor Light Vamos lá Olha A apresentação do jogo Foi boa Pelo amor de Deus Nossa Vai dropar Vai dropar Vai Nossa Caralho Olha essa trilha sonora Só pela trilha sonora O jogo já mereceu Um nove Vamos ver se o jogo Vai ser bom agora Um jogador Tem como jogar de dois Que bonito Caralho Tá Como é que eu jogo isso Pra cima Meu Deus É Eu tô meio Confuso Pera O que eu faço nesse jogo Eu não faço ideia Pera Parece da roda O jogo Bonitinho Ele é pelo menos Eu morro Nisso aqui É eu morro Eu posso apertar pra baixo Infinitamente O mais rápido que eu conseguir Tá no baú Dinheiro Porra Pra que eu uso Não sei Vou tentar de novo Ah A dungeon É gerada aleatoriamente Toda vez que eu abro Isso Será Quero ver se a dungeon Tem um fim É Então No caso Se eu conseguir Passar aqui Talvez eu consiga Pera Não Eu não vou conseguir passar Eu tô preso Acabou Acabou o jogo Galera Não dá Não dá Impossível Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá A porta Ih Que da hora Meu Deus Do seu cara Meu Ai Ah não Isso aqui Isso aqui GG Tô preso Acabou Puxa Eu tomei Hitkill Eu tomei Hitkill Eu não sei bem falar Esse foi o vídeo De hoje Espero que você tenha gostado Esse provavelmente Foi o pior vídeo Que eu já fiz na minha vida Deixa um like Aí pra nós Se quiser O servidor do discord Tá na descrição Dá uma entradinha Lá se você quiser Conhecer uma galerinha E é nóis Tchau Tchau Tchau